Quando você se deitar Que pena que não é Eu queria que fosse Mas você preferiu provar de outros sabores Você escolheu sorrir por uma noite Agora vai chorar todas as outras Todas as outras Vai, vai, vai fazer amor com outro Trai, trai, trai o coração De quem te ama Você divide o prazer em duas camas Vai, 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 vai Vai fazer amor com outro Trai, trai, trai o coração De quem te ama Você divide o prazer em duas camas Ficou sem amor e sem vergonha Quando você se deitar E deixar de lado o celular Vai abraçar forte o seu trameceiro Como se fosse você e eu Mas que pena que não é Eu queria que fosse Mas você preferiu provar de outros sabores Você escolheu sorrir por uma noite Agora vai chorar todas as outras Todas as outras Vai, 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 vai fazer amor com outro Trai, trai, trai o coração De quem te ama Você divide o prazer em duas camas Vai, 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 vai Vai fazer amor com outro Trai, trai, trai o coração De quem te ama Você divide o prazer em duas camas Ficou sem amor e sem vergonha Trai o coração De quem te ama Você divide o prazer em duas camas Ficou sem amor e sem vergonha